Voltamos com as notícias nacionais. Faltam apenas dois dias para uma das comemorações mais aguardadas do ano. O Natal, uma data que simboliza o nascimento de Jesus Cristo, época em que toda a família se junta para celebrar a vida e partilhar momentos fraternos. À luz desse dia, alguns praenses aproveitaram para endereçar mensagens de festas felizes. A mensagem que me deixa para as famílias, amigos, é para não ter o Natal feliz, de paz e harmonia. E que é só o Natal. E não ter todo esse tempo ali para não viver com banheiro, com amizade e com paixão. Bom, a mensagem que me deixa para todos os familiares e amigos, mesmo para quem se for, é que nós temos um bom Natal. E que 2024 seja um ano de seu sucesso e tudo mais. Tentei desejar para todo alguém que passe um Natal feliz, um ano novo feliz, cheio de saúde, paz e harmonia, tudo de bom para todo o Cabo Verde ano inteiro. Na manhã, tudo o Cabo Verde ano é uma festa, eu mando em alguma festa também. Tudo de bom, para tudo comportar, estarmos felizes, para tudo e as famílias ficarem direitos, para tudo alguém para morrer, tudo é feliz, sem guerra, sem violência, que tudo está corre direito.